Supressor leve. Laser tático. Sem coronha. Bala de 60. Fita aderente pontilhada. Valeu cinco, cara. Tem muita gente pra chamar, tá ligado? É que essa flex aqui, a galera ficou na resenha. Só o Celinho que tava muito deschapado e que não conseguia nem falar no dia, né? Mas no mais tava muito bom, velho. Tava muito da hora essa flex aqui. Acabou, acabou. Opa! Tô achando. Ah, pronto. Na caçada, olha. Na caçada aqui, vamos. Cara, os caras tavam bem aqui, velho. Chegou, caçada ali. Marquei. Dois no carro, vou atirar. Dois no carro, um com dez de vida. Tirei o escudo dos dois, tô esperando vocês. Dois na caçada. Olha só. Tirei de mudar o seu dinheiro da Carmen. Quê esse, mano? Isso, quem atirou? Atiraram em mim? Acho que foi. Rasguei dois. Opa, valeu pato, desculpa aí eu não vi o host. Bom dia Chete, tudo bem? É uma palavra que se usada como insulto é considerada discurso de ódio, então você pode se xingar, entende o contexto, vamos lá, vocês foram na aula de interpretação. Bom dia Chete, tudo bem? Tudo ótimo querido. É uma palavra que se for usada como insulto é considerada um discurso de ódio, existe um país chamado Mongólia e seus habitantes são mongóis, você não pode usar isso como insulto, seria o mesmo que tentar insultar alguém chamando de retardado mental. Entendi. Tem miss, eu estou falando que tem. Tem uma equipe inimiga de caçando, fã de inimigo acima. Olha, olha a caçada quem que é, se não é o vérmido na mente, cara ruim no PUBG, vamos ver se ele é ruim aqui, se ele é bom aqui pelo menos, foi mal, foi mal, foi mal, tem que mandar no final né. O SMP7 está gostosinho hein? O SMP7 está gostosinho hein? Esse SMP7 dele está gostosinho hein? o cara não expressa a reação. O cara não expressa a reação. o cara não expressa a reação. Ele está gostando de ser carregada. O cara não expressa a reação. O cara não expressa a reação de velho, tem que mandar para aliviar, sempre. Primeira vez Nem consegui tomar tudo Obrigada, amor Guys, eu acho que eu vou jogar um codezinho com o Dodô e com a Ju, hein, mãe Codezinho de cué rola O que vocês acham? Cansada? Vai levantar uma laje pra tu ver o que é cansada White people problem Vai te fuder Bora Comi meu bagulhinho aqui Nossa, o da casa é na vida Ah, tem um cara comigo aqui Tomei uma nacega lá, consegue mirar lá, segue Ah, tomei das costas Não tem a visão dele ali não, velho É Tá chegando, nova zona segura localizada Tem Clêmur aí Pulou, pulou e tomou Que isso, cara? Foda que eu acho que vai cair os três Ó, do outro lado A sombra dele, ó Você tem máscara ou não, né? Não Não Se tu não ganhasse isso aí, um cutzinho fácil desse aí não tinha mais nem jogo O cara tava atrás da porta, velho Tá bom, foi bom o jogo Foi bom Tô abrindo de novo aqui Antes de a gente começar a jogar Eu só queria mostrar isso pra vocês Por que que eu queria mostrar isso pra vocês? Muitos de vocês são ghost E quando vocês morrem Vocês deixam uma arma muito ruim, velho Então, mano Pelo menos deixe uma arma boa pra nós, velho Entendeu? É isso, pai Pô, se vai dar ghost Deixa uma arma boa, velho Caralho Ó, mano Pra você aprender Uma vez Desrespeitou a minha família Você vai querer fazer isso comigo aqui, pô Calvo da caçada Identificado E enterra ele Calvo da caçada E da caçada Para nós